Bom dia meninas, tudo bem? Hoje é o seguinte Vou testar pra vocês agora O novo produto que eu falei lá no blog pra vocês Que é o Effaclar BB Blur Que ele é um BB Cream Em mousse Que uniformiza a pele Esconde os poros Segura oleosidade Tudo que o Effaclar antigo tinha Só que com função de Proteção solar também E de base em mousse Ou seja, promete esconder tudo E servir como base Então hoje como eu vou numa festa Durante o dia agora Eu vou, em vez de usar a base, eu vou usar o Effaclar BB Blur Pra ver se vai funcionar Com todas as funções de base Então Vou pegar a textura É bem em mousse mesmo Effaclar Dá pra ver? A textura é super Consistente em mousse mesmo É parecida com o do Antelius Unifian Não sei se vocês já chegaram a ver Mas eu espero Que não seja Aliás, eu espero Mentira, eu já usei Eu já postei da resenha no blog Mas detalhado Ele não é tão pegajoso Eu vou passar com o pincel de base Mas, gente Mão Eu só não quero melecar minha mão Porque ele tem um defeito Ele deixa a mão bem melecadazinha Que você tem que lavar depois Vou limpar Tem que tomar muito cuidado com esses espelhos na hora de gravar vídeo Porque vocês já reclamaram que põe o espelho na frente da câmera E cago o negócio todo Essas áreas menores é melhor passar o dedo Para dar uma misturada Gente, o resultado é esse Fica Cobre tudo Cobre tudo mesmo Eu espero que esteja dando para vocês verem bem no vídeo Cobre demais E serve perfeitamente como base E se vocês conseguirem passar com o pincel Eu acho uma boa Porque ele deixa o dedo um pouquinho gorduroso E, gente Cobre os poros Até a olheira ele disfarça um pouco Não sei se vocês perceberam Mas a olheira também Ele consegue cobrir direitinho Só para precisar de um pouquinho de corretivo Se você tiver a olheira escura igual a minha Então, gente Super recomendo esse produto Effacar Baby Blur Ele é novo Mas já está em todas as farmácias, eu acho E ele custa... R$79,00 É carinho Mas eu acho que substitui uma base do dia a dia Tranquilamente Então, gente Espero que vocês tenham gostado Fiquei com Deus Beijos